Salve, salve galera Android, sejam bem-vindos ao nosso canal Play Android APK e hoje galera é uma dica bem rapidinho, é um vídeo bem curtinho, é só para ensinar mesmo como retirar essa notificação aqui de cima do correio de voz ou da caixa postal, certo? essa notificação aí, vou estar ensinando a retirar ela daí, a remover isso e incluir aí bom galera, está lá em notificações, você vai abaixar a água aqui, certo? olha lá, notificação de correio de voz, você vai ficar, clicar em cima, vai ficar segurando vai aparecer lá informações do aplicativo, clica em informações do aplicativo vai abrir aí a tela de configuração do telefone agora galera, você vai clicar em limpar dados vai aparecer a mensagem, excluir os dados do aplicativo todos os dados do aplicativo serão excluídos permanente isso inclui todos os arquivos, configurações, conta, banco de dados e outros você vai clicar em ok, certo? pronto, notem que já sumiu lá o ínculo de notificação do correio de voz voltando lá, na tela inicial, pronto, sumiu o ínculo de notificação do correio de voz ou da caixa postal bom galera, essa dica é rápida, passei aqui só para deixar essa dica para vocês se gostaram, clica em gostei se não são inscrito no nosso canal, se inscreva aí e até o próximo vídeo, até mais galera, fui! Tchau! 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 Tchau!